Essa é a parte 3 das propagandas mais escabrosas já feitas. Propagandas essas com atuações péssimas nível Fiuk de atuação. Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação com CREA. Eu também. Efeitos especiais de Chapolin e animações em 3D para lá de macabras. Então vamos começar de uma vez. Esses são as piores propagandas da TV parte 3. Vamos começar com esse comercial que tem efeitos especiais tão ruins quanto dos filmes atuais da Marvel. A Narcisa Chauvais é agora imbatível. Tapete e capaixo era 15 reais, agora 5,99. Lindas cortinas para box era 25, agora 9,99. Lençol de casal por 4,99. Lindos lençóis de casal com elástico 4,99. Toalhas de banho super feupudas. Na concorrência 12,99. Na Narcisa imbatível 6,99. A Narcisa Chauvais é imbatível. Pois é. Mas essa propaganda fez tanto sucesso lá nos fundilhos do Rio Grande do Norte que o dono da loja virou uma celebridade. E desde então ele vive fantasiado de Superman falsificado do camelô. Vestido com essa roupa tão apertada que divide os bagos dele no meio fazendo ele parecer que tem um pererecão. E vestido dessa forma ele participa de centenas de propagandas assim totalmente enlouquecido. A gente baixa mais ainda! E em todos os comerciais ele fica quebrando os produtos da própria loja numa alusão de que ele está derrubando os preços. Começou a liquidação doideira de final de ano. A ordem é acabar com tudo. Não é passar nada? Canecas Oxford. 5,99. Aparelho de jantar cristal. 10 de 5,99. Milhares de pratos, canecas e tigelas. A partir de 3,99. E de travessa cristal com tampa e fruteira. 10 de 3,99. 6 canecas Fiesta da Espanha. R$39,99. Não é pra sobrar não. Mop spray mata vírus e bactérias. Só R$49,99. Lindas fruteiras italianas. R$39,99. Linha de porcelanas portuguesas. R$29,99. R$99,99. R$99,99. E R$99,99. Narciso em Chauvais. Na rua do hospício do centro. Vem. Que sujeito mais louco. Bem apropriado o endereço da loja. Na rua do hospício do centro. Vem. Mas pelo menos é uma propaganda bem animada. Ao contrário dessa aqui. Fabão, faz uma porção de batata. Pode deixar. Fabão, faz um duplo. É pra já. Fabão, faz um especial pra mim. Deixa comigo. Fabão, faz um galgão aí pra mim. Eita. Não tá, né? Fabão lanches. Para todas as fomes. Nossa. Animação de velório. Vontade zero de ir comer o lanche desse tetudo. Eita. Já essa propaganda que teve uma boa produção. Apesar que esse cara parece um mendigão que cataram na rua. Homem, troço ruim. O gás acabou. Uai, senhor. Nós resolve. Sende, gás. Sende, gás. Sende. As suas ordens, amo. Nossa senhora. Faça três desejos e eu realizarei. Um gás rapidinho. Uma comida quentinha. E uma mulher certe feita. Desejo realizado. Só liguei no Mineiro Gás. O seu desejo é uma ordem. 92-3-3-0-6-5-5. Agora já sei. 9-2-3-3-0-6-5-5. Atuações péssimas como sempre. Nossa senhora. E olha a cara de brisadão desse gênio. Tenho certeza que tinha outro tipo de gás nesse bujão. Fora que o burrão do gênio cracudo ainda errou o número botando um 5 a mais. Burro. Essa propaganda seria muito melhor se o início dela fosse assim dessa maneira. Liga! Agora vejam só esse comercial super amador. Que tem como estrela esse velho manco. Tá cansado de ficar no prego e ser zoado pela galera? Então não perca tempo e aproveite a promoção do Cicobi Acre. Confira nossas taxas de administração. Imóveis 4%. Moto 9%. Estão enchendo o Severino de dívidas. E de automóvel 6% para você sair naquele carrão. Tente me resistir, minhas garotas. Minhas garotas. Cicobi Acre, faça parte. Na rua Rego Barros, centro de Cruzeiro do Sul. Que nada a ver. E ainda zoaram com o cabeçudo. Tente me resistir, minhas garotas. E o nome da rua é Rego. Na rua Rego Barros, centro de Cruzeiro do Sul. Agora essa propaganda toscona a seguir. Eu já tinha mostrado um trechinho dela na parte 1. Mas aqui tá ele completo. Porque eu não quero pegar catarata sozinho vendo isso. Venha pra Dog Mania que o peixinho é pequenininho. Que que é isso? Pastel assado, pastel folhado, 4,50. Nossa. Cafezinho pretinho, bem quentinho, 2 pila. Venha que a chapa tá quente. Pode levar, tá barato. Hambúrguer 7 pila. Baguete de frango, 6,50. Dog Mania, precinho, pequenininho. Todo dia. Que vergonha alheia. Como alguém produz um negócio assim e acha que ficou legal. Fora que se eu visse um troço desse andando numa prateleira eu iria dar um berro. Que que é isso? Que porra é essa? Agora vocês lembram também daquela bizarrice 3D da propaganda do leite do barriguinha mole? Eu sou o barriguinha mole. Pois o 3D desse comercial aqui consegue ser pior. Aonde os bonecos andam tudo aberto como se tivessem com bosta na calça. Mãe, compra esses coisões pra nós, pai. É, mãe, compra, pai. Oxe o dono de moleque, não vem tão tendo dinheiro pra comprar os preços. O que custa da minha cara? Ô senhora, não se traga esse videogame que tanto querem. É só fazer uma pequena compra no Maranhão Calçados que vocês estarão concorrendo a esse videogame. Sem falar que os preços e as formas de pagamento são as melhores do Maranhão. Entre, compre e confirme. Até que tá na área de comprar um sapato novo. Maranhão Calçados. Passo a passo pra você. Jesus amado. Mas pior ainda que isso. E pior que esse maluco sem pescoço e com alguma espécie de paralisia. É esse comercial de leite. Aonde essas crianças medonhas ficam correndo por esse campo. Vamos todos juntos tomar leite sempre um. Pra crescer forte e saudável. Toda criança toma leite sempre um. Leite sempre um. Leite sempre um. Gostoso e nutritivo. Leite sempre um. Saboroso e natural. Leite sempre um. O leite da galera. Leite sempre um. Pedidos oito cinco três dois sete cinco nove 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 nove. Leite sempre um. Eu tomo leite cento e um. Não sei nem o que falar. Um bando de criança feia igual o diabo correndo. Vamos todos juntos tomar leite cento e um. Dançando em volta de uma caixa como se fosse uma fogueira de macumba de bruxa. Leite cento e um. Leite cento e um. E bebendo esse leite que sai de dentro de um zero que lembra mais um olhote de uma bunda. O leite da galera. Não sei nem como deixar isso mais zoado. Leite cento e um. Leite sempre. Testosa e neutra. Leite sempre. Delicioso. Leite sempre. Usa e dá o leite. Leite sempre. Pedidos. Leite sempre. O miserável é um gênio. E pra finalizar. A propaganda é seguida de um festival que ocorre lá em Portugal. É um bata no churrascão onde os Manoéis e Joaquim se juntam para comer cordeiros e ovelhas. Mas o problema é que esses bichos têm uns nomes diferentes por lá. Ficando essa propaganda estranhíssima. Nos dias 29, 30 e 31 de Março, o Alto Ninho volta a estar em festa. Vem aí a terceira edição da Feira da Foda, em Pias, Monção. Este ano temos várias surpresas. Venha descobri-las. O cordeiro à moda de Monção, mais conhecido por Foda, já conquistou os paladares do mundo. Esta foda deu origem ao prato, à confraria, à feira e a um hino da autoria dos sons do milho. O evento cresceu e o espaço também. As velhas felizonas na festa da foda. Não tem motivos para faltar à feira mais saborosa de Portugal. Com os sons do milho a festa vai começar. O primeiro dia é fantástico, o segundo é ótimo e o terceiro é fudido. Com os sons do milho a festa vai começar. Próxima paragem, Feira da Foda, em Pias de Monção. Que festa fuderosa. Mas aqui no Brasil também temos uma festa da foda. E se chama Carnaval. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E obrigado aos membros e os inscritos do canal. Graças a vocês o canal se mantém vivo e os bichos de barriga cheia. Quem quiser ajudar também a manter os bichanos obesos e felizes. Basta fazer uma doação e tudo será convertido em ração e petiscos. Os links de tudo estão na descrição. E eu vou ficando por aqui. Até breve. E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui.